O governador Teotônio Villela Filho, juntamente com a prefeita de Campo Alegre, Pauline Pereira, vice-prefeito, vereadores e demais autoridades inauguraram o Instituto de Identificação. A comitiva ainda participou da entrega de três ônibus escolares, máquinas agrícolas e da implantação e pavimentação da rodovia AL-105, que recebeu o nome do saudoso Everaldo Tenório Lins. São mais de 19 quilômetros de extensão, que facilitam a locomoção dos moradores da região e beneficia o escoamento da produção de cana-de-açúcar. Essa rodovia aqui foi uma maravilha para Campo Alegre, porque já levou de muitos arros dele. Porque aqui ninguém andava nessa estrada, porque só era buraqueira, tinha de barro, só precisava rodear para São Miguel, para Coruri, para ir para... é um canto. E agora? E agora? Essa prefeita foi muito boa, toda no assunto, toda bonitinha aí, beleza. A inauguração aconteceu no dia 14 de dezembro e contou com as presenças do deputado estadual Joãozinho Pereira, a deputada eleita Jó Pereira, do prefeito de Teotônio Villela, Peu Pereira. Do prefeito de Junqueiro, Fernando Pereira. O secretário de Estado da Infraestrutura, Marcos Vital, e a família homenageada usaram da palavra e enalteceram os governos estadual e municipal. Como também falaram da importância da rodovia para o município e a região do Agreste. Já o governador Teotônio Villela Filho falou do seu compromisso que tem com a população de Campo Alegre. Estou muito feliz, é um sonho antigo aqui de Campo Alegre, fazer essa estrada ligando Campo Alegre a Nuziápolis e eu fico feliz em realizar esse sonho. Estamos recuperando também toda a L220 que liga Campo Alegre, a Arapiraca e a Maceió, de modo que Campo Alegre em infraestrutura dá um salto muito grande, dando sequência ao trabalho maravilhoso da prefeita Pauline, que tem dinamizado a saúde e a educação em todas as áreas. Em seu discurso, a prefeita de Campo Alegre, Pauline Pereira, falou da emoção de vivenciar esse momento de grande relevância para a população. E disse ainda que é um sonho realizado ver o município integrado. A união da sede e do distrito de Luziápolis proporciona cada vez o desenvolvimento da nossa cidade carinho. Quanto orgulho, governador! Não me canso de passar, seja vistoriando as obras, seja andando de carro, seja andando de bicicleta e seja à noite. Ela está linda! É a estrada mais linda do estado de Alagoas!